Boa tarde, colegas vereadores, colega vereadora Elinice, que nos acompanha aqui no plenário, que nos acompanha através da TVL Internautas. Quero, vereador presidente Mário Hildebrandt, quero cumprimentá-lo também, da mesma forma, pela eleição de V. Exª, ao lado do prefeito e reeleito, desejar êxito neste novo mandato de vocês à frente da administração pública da nossa cidade, da qual estaremos, obviamente, torcendo para que realmente possam ter êxito, que esse êxito reflita em obras e melhorias, no atendimento das prioridades apontadas pela população e que anseia a nossa população, da qual seremos críticos aos problemas e, obviamente, parceiros naquilo que for bom para o município de Blumenau. Quero, inicialmente, com as fotos, primeiramente, falar hoje sobre as obras no Valparaíso, na região do Zendron, onde está sendo construída uma galeria e reconstruída a rua Nelson Chirã, que havia desmoronado em 2008, por inúmeras reivindicações que fizemos, ofícios, indicações, requerimentos, matérias com apoio da imprensa e da própria TVL, conversas com o secretário Paulo França, enfim, onde, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, criado no governo federal na gestão do PT, está sendo possível a solução desse antigo problema, vereador Vanderlei. Como foi possível a construção de algumas pontes, a recuperação de encostas, o desestoramento e limpeza de ribeirões e vários bairros da cidade, como no Garcia, Velha, Itopava, Fortaleza, por exemplo. Foram milhões de investimentos e ainda estamos vendo obras sendo executadas, e esta é mais uma, através do PAC. Por que dou ênfase a isso? Porque tem pessoas que só enxergam as coisas negativas, os erros, e não reconhecem os acertos, e, sem dúvida nenhuma, o nosso partido, a nível federal, estadual e local, o vereador Beto Tribés, deu a sua contribuição para que fosse possível a realização de muitas coisas em nosso país, e focando aqui em nossa cidade, apesar de sempre esperarmos mais, e devemos esperar e reivindicar sempre mais, temos ações a serem reconhecidas, parcerias, investimentos, enfim, como temos também na pessoa do nosso deputado federal, Décio Lima, um canal de diálogo importante com Brasília, em muitas situações, foi no caso das creches, que devem ser construídas agora em Blumenau, onde a própria secretária Lenice já destacou isso, das emendas que possibilitaram a pavimentação de inúmeras ruas, já executadas por sinal, e no caso da Rua Nelson Chirã, quero ainda destacar a importância do trabalho feito pela Secretaria de Obras com relação aos projetos, ao empenho de estar buscando não perder esses recursos e buscar no decorrer da burocracia que impera esse país resolver os obstáculos que surgem muitas vezes no meio do caminho até se chegar à solução. Quero aqui trazer agora na sequência, ali as fotos, algumas reivindicações que estamos fazendo junto ao CETERB, solicitando em nome da comunidade alguns abrigos de ônibus em ruas, como a Franz Miller, onde próximo à ponte em obras da Rua Emil Vemmte não tem nenhum abrigo no momento, no Ribeirão Guibim também, onde em determinado trecho da rua temos lá apenas a estaca, demarcando a parada de ônibus, e na Rua da Comunidade, em Loloteamento Donedite, todo o sentido do bairro centro, para as pessoas poderem se abrigar um pouco do sol e da chuva, enquanto aguardam o transporte coletivo. Quero aqui agradecer a atenção do diretor Lairto Leite, que busca nos atender da melhor forma e junto com sua equipe se empenha para atender os pedidos da comunidade, que hoje pela manhã esteve em loco nos locais comigo e constatou que todos os pedidos são viáveis e necessários. Tem também na sequência fotos aí da Operação Taba Buraco, que está sendo realizada na Rua Bruno Hidger, onde demorou, é bem verdade, também para fecharem as crateras que estavam tomando conta da via, cobramos aqui nesta casa também, onde, ontem acompanhei a equipe da Urb, do Brito e demais, lá executando os trabalhos, e queremos agradecer, apesar de lamentar, que periodicamente isso é feito nessa via, e que esperamos, nesse segundo mandato do atual prefeito, ver essa rua recebendo a camada de asfalto padrão, ter o alinhamento da rua com meio fio, calçadas, enfim, pois o gasto frequente com o Tapa Buracos é desperdício de recurso público. Onde valeu, obviamente, a intenção do projeto Rua Feliz, na época do ex-prefeito Décio Lima, e nessa rua de pouco movimento foi onde mais durou, mas agora precisa ser pavimentada com a técnica e padrão normal, igual às demais, e isso é uma das prioridades defendidas pela Associação de Moradores, por sinal dessa comunidade lá na velha. Tenho também aqui, na sequência, fotos da caminhada da oncologia, que participamos no último sábado no Parque Ramiro, alusiva ao outubro rosa, ainda, e especial ao novembro azul, e novembro dourado, com os temas de prevenção e conscientização com relação ao câncer de mama, próstata e infantil em Blumenau, numa promoção feita pela equipe de oncologia do Hospital Santo Antônio, Casa de Apoio, entre outros, onde prestigiamos. Fui de amarelo, por sinal, alusivo ao novembro dourado, que foi instituído aqui em Blumenau, através de um projeto de lei de minha autoria, onde gostaria de solicitar uma atenção maior por parte da Secretaria de Saúde a esse tema, que esse ano, pelo que percebi, ficou esquecido no calendário da Secretaria, sem programação de eventos, palestras, atividades, desenvolvendo as unidades de saúde, enfim, como também é importante as demais, que tratam da saúde do homem e da mulher, obviamente. Tenho também, na sequência, fotos no domingo, prestigiando o evento da comissão da Rua Mar Luiz Eferino, transversal da Rua Hermann Barte, na Velha Central, que está firme aí na caminhada, no mutirão, batalhando pela pavimentação dessa rua, onde realizaram uma deliciosa costela a fogo de chão, para arrecadar recursos, para ir completando os valores necessários dentro do programa da pavimentação, para que isso se torne realidade. Como vereador, buscamos apoiar desde o início a organização e mobilização dos moradores para essa finalidade, e assim vamos continuar até o fim, sempre apoiando ao lado da comunidade, e parabéns a todos pelo evento e pela união em prol desse objetivo. Através lá da Iane, todos os moradores lá da comissão da Mara Luiz Eferino, juntamente com a Associação de Moradores da Rua Hermann Barte, e todos aqueles que lá estiveram, está indo bem, através desse tipo de união, de ideias, de mobilização, de promoção de eventos, aí a organização desse mutirão. E com certeza em breve terá mais um problema solucionado naquela comunidade. Por fim, tenho aqui algumas pautas negativas que espero que se tornem positivas o mais breve possível, e inicio o iniciamento pelas fotos ali da situação da Rua Olavo Bilac. Rua Olavo Bilac, na velha, quero que vocês vejam a situação, é uma transversal da Rua João Pessoa, olha só a situação aí, no bairro da Velha, ali próximo à Corema, próximo à Sociedade Vasto Verde, essa é a situação aí que a gente precisa realmente já estar um bom tempo nesse estado. Depois também tem a situação de esgoto e tubulações com problemas na Rua da Paz, no loteamento do Nedite. Situação muito caótica, as tubulações estão todas entupidas, travessas que atravessam do loteamento do Nedite para o loteamento do Valério, popular morro do Valério, para a Rua Joaquim Garo de Souza, que passam entre as casas dos moradores totalmente entupidas, correndo a céu aberto, situações horríveis de proliferação de doenças, de situações complicadas, que lá convivem os moradores, tanto do loteamento do Nedite, como também do Morro do Valério, da Rua Joaquim Garo de Souza, que precisam ser urgentemente solucionados pela Secretaria de Serviços Urbanos. Depois também tem a questão da ponte da Emilvembte. Tem as fotos, a obra está paralisada, então está aí, esse é o estágio atual, que bom que está nesse estágio aí, já falei que a empresa Araújo vinha surpreendendo com o ritmo de trabalho, mas de repente parece que bastou a gente comentar sobre isso, fazer o elogio aqui, que a coisa paralisou. Então a gente chama atenção aí para a retomada das obras, porque a gente está ansiosamente, obviamente, esperando a conclusão dessa obra, a vereadora Beto Tribes, naquela região. E também com relação à ponte da Bernardo Reiter, onde falta a conclusão, sinalização, as calçadas, as proteções laterais para os pedestres, a iluminação, e um trecho, eu vou mostrar ali na foto, inclusive tem uma árvore colada ao meio fio e não tem nem como os pedestres caminharem, enfim, obrigando com os pedestres, aí a situação. Olha aí, frisa nessa foto, olha ali a situação, como é que o pedestre vai passar ali. E quero que retorne as outras fotos ali, ali fazendo favor, com relação ao, não, aí nessa questão da ponte, a situação de risco dos pedestres ao caminharem, lá em uma cerquinha improvisada, com as madeiras podras, lá em uma telinha de plástico, mas do outro lado, pior ainda que nem, olha ali, desse lado sequer a proteção lateral, ainda não tem a calçada, esse montuado de barro ali, que vocês podem ver. Então a situação da obra está bastante complicada ainda, aguardando a sinalização, a iluminação, a conclusão, e a gente está, enfim, cobrando que de uma vez por todas seja feito todo o acabamento, a conclusão dessa obra que há muito tempo a gente vem falando, abordando aqui nesta casa, e que a região da Grande Velha espera ver concluído. Então a gente trouxe essas pautas aqui, torcendo para que elas se tornem também pautas positivas. Eu ainda em tempo queria falar, presidente, se V. Exª me permite, aqui sobre o novembro dourado, um minuto, se V. Exª me permite. Concedo mais um minuto para V. Exª, além dos seus 30 segundos. que o novembro dourado visa estimular as ações educativas associadas à doença, promover detalhes e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral às crianças e adolescentes com câncer, além de divulgar os avanços técnicos e científicos na área, onde, no dia 23 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. E que a importância do diagnóstico precoce. Segundo a estimativa, são esperados cerca de 10 mil novos casos de câncer em crianças e adolescentes por ano. Isso representa cerca de 2,5% de todos os novos casos de câncer no país. Apesar de ser pouco significativo se comparado ao câncer em adultos, a doença é a segunda causa de morte na faixa etária de 5 a 19 anos, ultrapassada apenas pelos óbitos por causas externas. Os sintomas dos cânceres infanto-juvenis são poucos específicos, porém tendem a durar semanas e normalmente estão ligados à redução das atividades, ausência de apetite, febre, dor, entre outros. Por isso, o mais importante é manter o acompanhamento com o médico da criança ou adolescente. E é óbvio que quando se sabe antes, o futuro fica melhor. Tenho de destacar o importante trabalho que faz a Casa de Apoio aqui em Blumenau e também toda a equipe de Oncologia do Hospital Santo Antônio e todos os demais que buscam se somar nessa luta também pela vida, nessa luta pelo combate ao câncer infantil. E a ideia do projeto Novembro Dourado, a qual agradeço o apoio dos colegas vereadores que aprovaram nesta casa é justamente isso, conscientizar, prevenir, divulgar e trabalhar na rede de saúde do nosso município esse tema. Muito obrigado. Obrigado.